Você se lembra que a Bílio entrou no segundo turno com 11 pontos na frente de Lúdio, certo? Agora saiu pesquisa Quest mostrando que Lúdio empatou. Gente, com uma semana de campanha e Lúdio já tá empatado. Nós vamos virar. Aliás, já viramos, eu tenho certeza. É Lúdio sim. Vai virar, vai virar, já virou Lúdio! Independente do seu partido, da sua fé, da sua idade, Se você é homem ou mulher, tem uma coisa com que todos concordamos e que nos une. Cuiabá precisa mudar. Vamos juntos, unidos, fazer as mudanças que Cuiabá precisa e que todos queremos. Pra isso, precisamos ter ousadia, acreditar na força da união. Vem com a gente, com ousadia, criatividade e equilíbrio. Vamos juntos fazer de Cuiabá um lugar melhor para todos. Lúdio vai governar com todos e para todos. Vamos construir 20 mil casas populares, pelo Minha Casa Minha Vida, todas com energia solar. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai nos ajudar a realizar todos esses projetos. Nós vamos ajudar o Lúdio para colocar em prática a promessa e o compromisso de dar energia solar para a população. Sabe o que você ganha com o Lúdio Prefeito? 312 equipes de saúde da família nos postos de saúde. O primeiro hospital infantil e maternidade de Cuiabá. Duas policlínicas novinhas e a reabertura de mais três. Com o Lúdio Prefeito você ganha mais saúde. Nós vamos fazer isso porque temos a força política, a parceria e os recursos do governo federal. Cuiabá ganha. Você ganha muito com o Lúdio Prefeito porque ele vai ampliar as casas de abrigo para mulheres vítimas de violência. Proporcionar a mulher gestante atendimento integral. Dar kit de enxoval para gestante de baixa renda e acesso ao pré-natal na gravidez. Com o Lúdio na Prefeitura, Cuiabá vai ganhar a realização do projeto de construção de 20 mil casas populares. Moradia para as pessoas que mais precisam. Estou aqui ao lado do ministro das cidades, Jader Filho, falando dos nossos propósitos para Cuiabá ao longo dos próximos quatro anos. Contem com o governo federal para que a gente possa levar infraestrutura para a cidade de Cuiabá. Maravilha, maravilha. Tamo junto. Sabe o que mais você ganha com o Lúdio Prefeito? 4 mil novas vagas em creches com hora estendida em parceria com igrejas e entidades, garantindo de imediato 200 novas salas. A criação de um campus novo do IFMT, de um campus novo da Unimate e curso pré-vestibular, pré-ENEM nos bairros e 14 novas escolas em tempo integral. Contará, Lúdio, com todo o meu apoio, com todo o apoio do Ministério da Educação, para que a gente possa fazer as grandes ações e investimentos que as crianças e jovens de Cuiabá precisam e merecem. Crestes, escola de tempo integral, as salas de multifuncionais para crianças com deficiência. Portanto, podem contar com todo o nosso apoio. Conte comigo, maravilha. Tamo junto. Tamo junto, sempre. Com o Lúdio Prefeito, Cuiabá ganha muito e você ganha muito mais. Em parceria com o governo federal, Lúdio vai construir grandes obras para melhorar a mobilidade urbana. E essa parceria, ela é fundamental para que a cidade possa avançar mais rápido. Vamos trabalhar juntos nisso, com muita energia, porque terminar o Rodoanel e conectar o Rodoanel às avenidas importantes, aos bairros mais populosos da cidade, significará uma grande transformação na qualidade de vida das pessoas, vai facilitar o transporte coletivo urbano também. Com o Lúdio Prefeito, você ganha com uma economia mais forte, com a geração de empregos e oportunidades. Nós vamos trazer muitos projetos para o senhor no Ministério, para que a gente possa levar recursos e impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade. E nós temos um grande compromisso também em Cuiabá com os empreendedores, promover o empreendedorismo nos bairros da cidade e queremos o compromisso do senhor também. Muito obrigada pelo apoio, doutor Geraldo. Governo da parceria, parceria com a iniciativa privada, atraindo investimentos para gerar emprego, oportunidade e melhorar a vida da população. Conte conosco nesse trabalho, doutor Lúdio. Aperte o 1, aperte o 3, é Lúdio o 3 e o melhor para Cuiabá! É Lúdio sim, é Lúdio sim, é Lúdio sim, eu vou com o Lúdio pelo bem de Cuiabá! É Lúdio sim, é Lúdio sim, é Lúdio sim, eu vou com o seu lado, vem com a gente pra Lúdio! Começa agora o programa de quem é de verdade, Abílio 22. Nós temos as melhores propostas para libertar Cuiabá. Vamos pra cima, Aperta 22, confirma! Olha só, aqui no Jardim Industriário, Abílio vai trazer mais mobilidade com a implantação da Rota do Ligeirinho. Um ônibus gratuito, que vai circular o dia todo, te levando de casa até os pontos de integração. Mais agilidade no seu dia a dia. E além disso, o Distrito Industrial vai ganhar força com a ampliação planejada. E mais, pra quem tem filhos, ele vai criar uma nova creche pra quem precisa trabalhar e cuidar dos filhos. E tem mais, com a criação de uma ZPA no Distrito Industrial, os problemas de desemprego serão passados. Serão empregos qualificados, investimentos chegando e a economia de Cuiabá crescendo. Por falar em oportunidades, Abílio vai implantar aqui no Pedra 90, uma escola de qualificação profissional. Dando chance pra galera da região se capacitar e conseguir empregos melhores. E uma das nossas propostas é o Hospital da Região Sul, onde é a antiga policlínica do Cochipó. Eu espero que isso aconteça, porque eu tenho confiança que você vai fazer esse hospital. Eu tenho confiança que a nossa saúde aqui da região vai melhorar. E eu espero que você seja eleito prefeito, porque eu sei que você consegue fazer. Porque os que estão aí, e Lúdio Cabral, jamais, nunca. PT não. É 22, é PL, é Bito. Tamo junto. Vamos pra cima. Mas não para por aí. O Pedra 90 também vai ganhar uma nova UPA cheia de especialidades médicas. Além de duas novas creches e uma praça novinha pra todo mundo aproveitar. Cochipó, Jardim Imperial, Parque Cuiabá, Jardim Industriário. A região sul só tem a crescer. A Abílio vem pra somar. Além das farmácias populares nesses bairros, facilitando o acesso a medicamentos essenciais, a integração do Pedra 90 e o Contorno Leste, Avenida Fernando Correia, vai trazer muito mais mobilidade e qualidade de vida para quem vive aqui. É mais saúde, mais facilidade e uma região sul que vai ficar ainda melhor. Se teu sonho é ver Cuiabá evoluído, dia 27, tu já sabe, é aberto. Tom Aquino disse que é 22, Araes disse que é 22, Bela Vista disse que é 22, Boa Esperança também fecha 22, Pedra 90 disse que é 22, Jardim Industriário fecha 22, no Cochipó todo mundo é 22, Cuiabá inteiro escolheu 22, confiando a Abílio, pra endireitar Cuiabá é 22. Abílio 22, é Abílio Prefeito. Só quero dizer pra vocês um obrigado, não existe e já ganhou, não existe e já ganhou, pé no chão, humildade, trate bem os nossos adversários, vamos tratar com respeito, todos que puderem vir para o nosso lado serão bem-vindos, nós temos uma cidade pra resgatar. E esse resgate só vai acontecer com respeito, com dignidade, com honestidade, com exemplo e com caráter. Muito obrigado, estamos juntos! Muito obrigado, Pedra. Um aplauso nos homens, um beijo e minha mulher. Eu volto no Abílio que ele vai trazer mais educação. É 22 e pronto, acabou. 22! Ele esteja mais na capital, não existe, não existe, não há possibilidade. 22, Abílio, porque ele é diferença pra Cuiabá. Deu no Estadão. A única pesquisa que acertou o resultado do primeiro turno, coloca Abílio isolado na liderança. Vamos juntos resgatar Cuiabá. Abílio 22, pra Cuiabá ser nossa de novo. Tirar esses buracos, essa corrupção, essa roubadeira. O que que é isso? Onde que nós estamos? Agora vem PT! É 22! E agora você não vai no PT não, né? Eu nunca fui naquela merda. Em nome de Jesus, você vai ganhar a fé. Amém. Obrigado, tá? Força e tenha fé em Deus. Fé em Deus, que Deus vai te abençoar e vai dar tudo certo. Fé em Deus. Amém. Força. Obrigado. Deu? Porque você merece. Isso é Cuiabá não é legítimo. Obrigado. Nossa! Aí falou PT comigo, sujou. Eu voto no 13, que eu não voto da partida de Lula. Tá certo. Se o 13 ganhar, o Lula vai estar aqui. Você não vai votar no PT com essa... Eu uso o livro de PT. Agora fala até que é cristão, né? Pois então, você vê como que lidou, né? Não vai votar no PT não, né? Tô vendo você com a estrelinha aí? Mas é verdade. Ah, tá bom. Beleza? Não vai votar no PT.